Oi, eu sou a Luísa, seja bem-vindo ao meu canal e hoje vamos ter um vídeo de react, só que vai ser um react um pouco diferente Eu vou entrar aqui no meu Instagram e eu vou descer tudo, 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 tudo e vou reagir as minhas primeiras fotos no Instagram Gente, sobre isso, eu lembro que eu criei o meu Instagram em 2012, foi quando eu fiz 15 anos E quando eu fiz meus 15 anos eu viajei pra Alemanha, foi tipo um intercâmbio, a gente ficou umas 3 semanas lá Lá na viagem eu comprei um iPod, o iPod eu não sei se vocês sabem, eu nem sei se ainda tem isso, mas era tipo, parecia um celular Só que não era celular, era tipo um smartphone, só que não telefonava, entendeu? Eu sei que hoje esse conceito é muito estranho, porque a gente já tem os smartphones que eles fazem tudo Mas naquela época o celular era tipo, existia celular touch, mas não tinha celular com esses sistemas tipo Android, iOS, enfim Aí eu tinha o celular, que era pra fazer ligações e mandar mensagem e o meu iPod E quando eu comprei esse iPod, eu resolvi que eu ia criar o Instagram, porque a câmera daquele iPod era tipo muito boa Pra época, tá? Porque a quantidade das fotos não é tão boa assim não Mas eu amava aquele iPod e quando eu criei o Instagram, eu lembro que eu tirava foto de absolutamente tudo e eu postava Mas eu sei que na época quase ninguém tinha o Instagram, pelo menos os meus amigos, assim, era uma coisa bem, tipo, só algumas pessoas tinham Ainda não era a moda, assim, a moda era ir pro Facebook, porque tava todo mundo migrando do Orkut pro Facebook Então tava tipo o Facebook super em alta e o Instagram tava recém no comecinho Então se tu tá ansioso pra ver as minhas fotos mais antigas, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no meu canal Porque tu só vai conseguir ver todas as fotos se tu for inscrito nesse canal, tá? Se tu não for inscrito, tu não vai conseguir Eu não vou deixar Brincadeira Mas então bora começar, eu tenho que descer todo o meu feed Deixa eu ver quantas fotos eu tenho Ah, até aqui eu não tenho tantas fotos, eu tenho 553 publicações no Instagram É que na verdade, antes de eu criar o meu canal, eu não postava tanto no Instagram Tipo, eu postava só quando tinha alguma coisa Que daí eu tirava alguma foto Agora tudo que tem que eu quero tirar foto pra postar no Instagram, né? Ah, eu nem falei pra vocês me seguirem no Instagram, né? Vai lá me seguir pra tu ver as minhas fotos atuais, que são, com certeza, são as melhores Tá? Que é arroba lucorte Primeira foto Ah, eu lembro de tirar essa foto As primeiras fotos desse meu Instagram eram de quando eu tava lá na viagem Então, tipo, a minha primeira foto foi comendo uma melancia Eu lembro que aquele dia a gente foi na piscina Que tinha na casa da menina A legenda é verãozinho, deixa eu ver quantos likes tem Sete likes Viu? Todo mundo começa a jogar Ó, a próxima foto é um pôr do sol Ah, tá bonito Tá tipo... Ah, eu lembro que era tipo super moda Encher de filtros E eram os filtros do próprio Instagram Que o Instagram colocava lá Porque acho que não tinha aplicativo de editar foto que nem tá agora Tipo, Visco, Snapseed Não tinha esses aplicativos assim Então a gente já estava no próprio Instagram E nessa época o Instagram não tinha essa opção de mexer na iluminação Não, 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 não Era só os filtros E era o filtro daquele jeito Que não conseguia diminuir e aumentar o filtro, sabe? Era só aquele filtro e deu E dava pra colocar bordinha e não sei o que Agora a próxima foto Eu acho que eu tentei tirar foto da lua E a legenda é pra Nath Meireles Eu esqueci de marcar ela pelo jeito Eu escrevi o Instagram dela Mas eu não botei arroba Pra ver como eu era iniciante Essas fotos Três fotos foram postadas no mesmo dia Vamos ver Ah, daí dois dias depois Uma foto de um chinelo E um óculos de sol Eu lembro quando eu tirei essa foto Eu lembro que eu pensei assim Nossa, olha esse sol batendo nesse óculos de sol Vai ficar uma foto muito linda E eu achava essa foto muito linda É o chinelo Inclusive o chinelo da Nathalia O óculos de sol da Nathalia E os pés não sei de quem são essas pernas Enfim, conceitual, né? Sem legenda nenhuma Pra deixar no ar Próxima foto Meu novo namorado Aí eu tava beijando um ursinho Sem comentários pra qualidade dessa foto, né? A iluminação devia estar maravilhosa Seis likes Ah, é foto de um gatinho Aí eu escrevi Likaze em alemão Porque eu sou, né? Bilingue Dá pra ver que quase não tinha a foto minha, né? Agora eu praticamente só posto Acho que eu só posto foto quando eu tô na foto Nem me amo Mas no início eu postava foto de qualquer coisa Tipo Ah, essa tá bonita Olha essa foto Tirando essa borda preta Sei lá o que é que eu coloquei aqui De uma bolha de sabão Nossa, ficou interessante essa foto Pena que não botei legenda Ah, essa foto tá bonitinha Eu era aqueles artistas de rua A gente tava passeando lá Mas Prestem atenção No meu mega hair Gente Tá só com um fiozinho E o meu cabelo tá curtinho Eu tava usando mega hair nessa época Porque quando eu Foi no meu aniversário de 15 anos Eu tava com o cabelo muito curto E eu queria tá com o cabelão Pra fazer penteado Não sei o que, daí eu coloquei mega hair E logo em seguida foi a viagem Então lembra que eu tipo Retoquei Só que essa foto Acho que foi mais pro final da viagem Aí eu já tava Nem meio cagada O meu mega hair Tava com Mas Aí eu esqueci de puxar o cabelo pra frente E ficou só aquele fiozinho De cabelo comprido Meu Deus Eu tô dando like Nas minhas fotos Sem querer Eu tô dando like Todas minhas fotos Eu acho Eu sei que Pelo menos agora Eu dou like em todas as minhas fotos Eu sou a primeira pessoa A me dar like Porque se eu mesma Não me der um like Quem é que eu vou me dar? Né? Se eu mesma não gostar Da minha foto Por que os outros não gostaram? Essa lógica que eu sigo Por isso que eu dou like Todas minhas fotos Aí tem eu com uma florzinha Nem exagerei no filtro Mais uma foto de paisagem A foto de um urso de pelúcia Que eu não faço ded Que é esse Porque eu não tenho esse urso Pelo menos Olha eu comendo sorvete E olha o cara ali atrás Tem um cara ali atrás na foto E também Super feito Né? Botava uns negócios Que escurecia a foto Sei lá Aí eu e a Elie Que é a minha Que foi Aqui tá escrito Gast Ai gente Eu não sei mais falar alemão Gastvesta Chvesta eu sei que é irmã E o Gasto eu não me lembro Deve ser tipo Irmã emprestada Assim Sei lá A foto de um porta copo Super interessante Uma camiseta Que eu vi numa loja Eu não tinha Eu não tinha nenhum Qual é a palavra? Não é limite É Eu não tinha critério Não tinha critério Pra eu postar as fotos Eu tirava e na hora eu postava E vocês podem ver que é tudo Do mesmo dia 30 de julho 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 Ah 31 Que bom Ah essa fotinha Minha da Nath Olha só como a gente tá diferentes A gente tinha o mesmo pijama Ai a gente tirou essa foto Meu Deus Eu nem Nos reconheço nessa foto Ai não Dei like nessa foto Vou dar agora Delícia de Alemanha Olha essas lejadas Meu Deus Ó aqui Eu aprendi a marcar as pessoas Sendo VIP com Arroba Nath Meirelles E arroba Caral Nossa Esse era o Instagram da Carol Agora não é mais assim Agora acho que é só Carol usar Entendo que acontecem delícias Eu sinceramente não me lembro Eu lembro que essa frase Tinha algum significado pra gente Naquela época E essas poses também Porém Eu não lembro agora Pra explicar pra vocês Eu só sei que Pra nós não fazia sentido Na época Entendeu Meu Deus Olha Olha essa Eu tirei foto de uma placa De desconto Que tinha lá na Sei lá Alguma loja que eu passei na frente Que dava tipo 70% de desconto E daí eu até assim Missing sale paradise Nossa Super gringa Ela A foto da Alemanha E a legenda Gente, sério Olha isso Eu era um pouco ridícula A foto de um cara Sem camisa Era de um clipe De alguma música Deixa eu ver quantos likes Agora eu tava Ah, continuava com 6 7, viu Olha Quase lá Doms Aí era uma obra Nessa época Eles estavam construindo Um elevador No meu colégio Eu estudava no Doms Aqui de Porto Alegre E eles estavam construindo Um elevador E tava tipo Há muito tempo Sendo construído Aquele elevador Inclusive Esse foi meu último ano No Doms Depois eu troquei de colégio Quando eu saí Do colégio Ainda não tinha terminado O elevador Eu nem cheguei a conhecer Esse elevador Pra vocês terem uma noção Gente, eu tenho esse unicórnio Até hoje Eu não sabia que ele era Tão antigo Olha isso Eu não sabia que eu tinha ele Há tanto tempo Desde 2012 Bom, vamos continuar Eu vou dar uma Não consigo dar uma pulada Talvez eu corte esse vídeo Mas vamos ver Senta aqui Vamos ver juntos Eu acho que esse aqui É aqueles chicletes Que vinha com uma figurinha Sabe E daí essa era Minha dedê Do seu Orkut E já nessa época Eu achei engraçado Porque a gente não usava Mais Orkut Entendeu Já era o Facebook O que que tu tá achando? Que coisa bagaceira Esse Instagram é Ai, é meu gatinho O Abel Lá em 2012 O olho dele Sério, era um gato Muito, muito lindo O que que é isso? Um estojo com uma maçã Gente, sem noção total Olha, uma sapatilha de ponta nova Nem sei que sapatilha é essa Que eu tava usando Da sua dança Devia ser a Toshi Eu acho Nem lembrava Que eu já tinha usado Toshi Na minha vida Olha o Sarginha O Sarginha Em 2012 Gente, ele é tão velhinho Agora Mas aí Ele já era adulto Pra vocês Eu ia ler Sem filtro Entendeu Só faltou botar Hashtag Nofilter Nessas fotos Olha o Abel Ai, será Por que que eu tentava Tomar banho de sol? Porque eu achava Que ela ia ficar muito bronzeada Entendeu Mas isso nunca aconteceu Eu só me queimei mesmo E daí Eu tava lá Atrás da minha casa Tomando banho de sol Daí o Abel Era meu companheiro de sol Olha que eu Tomando banho de sol Gente, muito bochechuda Olha isso Eu era muito bochechuda Ah, daí eu comecei A postar foto de coque Olha Que engraçado Coque do dia Ai, um coque que eu fiz Na minha amiga Ai, olha Eu que modelo Top model Tomando água de coco Gente, foi a primeira vez Que eu tomei água de coco E eu odiei Sinceramente Não gosto de água de coco Acho que foi a única vez Que eu tomei água de coco Porque eu experimentei Esse dia Eu não gostei E nunca mais também Uma foto do meu olho Ai, vocês veem que eu adorava Tirar foto do meu olho Eu achava maravilhoso Ai, quando a gente Doçou pra Kita Nossa, isso faz muito tempo Em 2013 Olha isso E eu ainda posei essa foto Eu tava em movimento Toda torta Nem sabia que eu tava fazendo A foto desfocada Indo por cima Ah, mais foto de coque Ai, eu lembro que eu caprichava Muito nos coques Uma foto do Zé Quebra Aí tá escrito A mais M mais O Coque Olha como eu gostava de fazer coque Que legal, né Foto de balé Que nem fui eu que tirei Nem sei que são essas pessoas Da foto Mas tudo bem Ó, mais uma foto no meu olho Gente, tava na moda Riveu colorido Sério, que coisa mais dolorosa Ai, quando eu fiz luz Estava me achando Maravilhosa Eu e o bonequinho Vamos ver quantos likes Quantos likes 27 likes, gente Nossa Eu já tava famosa Ah, essa foto minha de balé Tadinha Eu ainda postei com Uma marca d'água Na frente da minha cara E eu tinha as fotos compradas Entendeu Só que eu Acho que era mais fácil Eu pegar a foto Que tinha no site dele Do que eu Tipo, escanear A foto que eu tinha Não sei o que Porque eu tenho essas fotos Eu já mostrei pra vocês Caso vocês não tenham visto Eu fiz um vídeo só de Vendo as minhas fotos do balé Tem dois vídeos, inclusive E tá muito engraçado Ai, eu cortei franjinha Gente, eu penso nisso até hoje Mas não sei Não tenho mais coragem Porque eu tinha uma relação de amor e ódio Com essa franja Sério Tinha horas que eu amava Tinha horas que eu odiava Ó, saguinha Ai, o meu ingresso da Disney Tenho guardado até hoje Meu primeiro ingresso da Disney Em New York Eu adoro essa foto Apesar dos apesares Eu gosto dela Ó, eu e a Carol Zab Eu de novo Não tirei a marca d'água do negócio Eu tenho essa foto comprada Mas eu não tirei Ai, é que uma Ai, eu adorava fazer essas montagens Ai, eu acho que eu comecei A fazer essas montagens De botar várias fotos Numa foto Porque nessa época Eu não tinha essa opção De botar várias fotos Na mesma publicação, sabe Só se tivesse essas montagenzinhas Eu era a rainha de fazer E sou eu bem louca Fazendo pose no museu Lá de Nova Iorque Aquele do filme Uma Noite no Museu Ai, olha só que linda Ó, imitando pinguim Ai, imitando índio Imitando índio Ó, imitando todo mundo Por quê? Não sei Até o macaco aqui eu imitei Sem noção, né Se eu fosse porque Eu já ia fazer a mesma coisa Ai, que minha foto do 15 Que eu não tinha Nossa, eu não postava nada Na época certa Tipo, eu viajei Pra Nova Iorque Não postei nada Quando eu tava lá Na viagem de Nova Iorque Aí depois eu não postava Nossa foto nada a ver Ai, o meu 15 Já tinha acontecido há quase um ano E eu comecei a postar foto dele Tudo bem, né Que montagem linda Essa aqui é a causa do Peak Collage Ai, dia do rock Montagenzinha Olha só, montagem Todos os dias que era especial Eu fazia uma montagem Páscoa Olha, uma foto de Nova Iorque agora Cinco anos depois que eu voltei de Nova Iorque Posto a foto de Nova Iorque, né Mas tudo bem E nem tinha TBT Pelo menos eu não sabia que isso existia Montagem Olha aqui eu e o Fábio Fábio foi meu diálogo Fazer isso Mas olha aqui o Fábio E eu Acho que a gente já era seu amigo aqui Ai, eu fazendo o decline Essa foto é muito engraçada Porque a gente tava numa praça Eu e uns colegas danificados E daí a gente tirou essa foto Só que é óbvio Que eu tava segurando a mão de alguém ali, né Só que daí a gente cortou óbvio Pra parecer que eu sou uma equilibrista Me equilibrando num elástico Com um pé só Com a perna levantada lá em cima, entendeu Porém não Eu tava me segurando Inclusive, logo após essa foto Eu caí em cima do cara que tava me segurando E ele tava usando um óculos de sol Que era o meu óculos de sol Que eu botei nele pra ele segurar pra mim E amassou todo o meu óculos de sol Ficou todo torto Ah, essa foto eu lembro Foi o Fábio que tirou Deixa eu ver quantos likes eu tinha agora Hum, 42 Gente, que engraçado, né Vai crescendo Ai, essa foto foi no Bento em Dança E tá horrorosa, né Não tem Eu só postei porque eu achei Tipo, eu queria tirar uma foto bonita Mas não consegui tirar a foto bonita No caso E daí eu postei essa mesmo Porque eu achei legal a ideia Ai, esses eram aqueles desafios, ó Tá aí uma foto que eu não postaria Carol Zabel e Isadora Bonumar Quem eu marquei faça o mesmo Senão eu mesma farei Rafa Acho que essa é a única foto que eu tenho com o meu irmão No meu Instagram Que ele é dentista, pra quem não sabe Inclusive se vocês quiserem Se for aqui de Porto Alegre Ou das proximidades Eu passo contato, tá Nunca é demais Hum, eu não consigo mais fazer isso, tá Uau, olha essa legenda aqui Que tipo, super coach, sabe O único momento que você deve olhar pra trás É pra ver o quão longe você foi Viu? Sempre dá pra melhorar Foto de balé Eu toçando fada nilás Olá, eu fui pra Joinville Acho que essa foi a primeira vez que eu fui pra Joinville Fui eu e a Isabela juntas A gente foi juntas A gente ficou no alojamento Foi tipo uma aventura A gente nem era tão amigas ainda A gente, tipo Era colegas da faculdade Assim, e daí as duas queriam ir pra Joinville Não sei o que E... Mentira, a gente já era amigas Porque ela dormia na minha casa toda semana Ai, eu amo esse solo Que eu dançava Eu amo Vou dar mil likes Já tinha dado like, né Mas tudo bem Aí a legenda Não basta ser namorada Tem que participar, realmente Ai, essa foto foi em Dayatuba Quando a gente foi pro IAGP Summer Course Que é, inclusive, a minha camiseta preferida da vida É a camiseta que a gente ganhou nesse curso Ai, gente, desculpa parar por aqui Porque 2016 foi agora, né A gente tá em 2019 Quase 2020 Mas é assim, sim, agora Agora essas fotos aqui vocês encontram Se vocês forem me stalkear no Instagram Vocês conseguem ver essas fotos aqui facinho, facinho Ai, eu vou continuar Essa foto, se tu quiser ficar no vídeo, tu fica Se tu não quiser, então fica, por favor, tá Por favor, fica Fica no meu vídeo Aferme as fotos comigo Olha, essa foto foi do dia que eu viajei pra Itália Com o balé Já era 2016 E a gente viajou pra Itália Foi tão legal Uau Olha isso Ai, desde essa época Eu já queria ser blogueira, sabe Ai, eu pensei Vou postar muitas fotos nessa viagem Realmente, eu postei muitas fotos nessa viagem E... Mas daí eu não virei blogueira, não Eu pensava Ai, acho que eu vou gravar um vlog nessa viagem Mas não gravei Porque era cagona mesmo Mas enfim Continuando Nossa, que feita Olha ela Super editora de fotos Meu Deus Que maravilhosa Bom, gente, eu acho que agora sim Eu vou parando por aqui Já deu, né? Já deu de vídeo Tá muito cobrido esse vídeo aqui Cansei Então, se tu gostou desse vídeo Deixa um like Se inscreve aqui no canal Vai me seguir lá no meu Instagram Pra poder olhar o resto das fotos Que eu fiquei com preguiça de olhar Porque era muita foto Meu Deus do céu Eu achava que não era tanta foto Mas tinha muita foto Então vai lá me seguir Que é arroba lucorte Um beijo Tchau Tchau